Hoje eu vou te ensinar um drink tradicional cubano, que inspirou a receita do incrível clássico daiquiri. Pois é, então puxa a vinheta que hoje esse canal aqui tá com gostinho de Cuba. Vamos que vamos! Salve, salve pessoal! Eu sou o Tato, seja bem-vindo de volta ao canal Showtime, ao balcão do Red Show Pub e vamos hoje fazer um drinkzinho cubano aqui, que ele é uma delícia, super prático de preparar, com muitas coisas aí que você pode ter em casa mesmo. Então vamos lá pra você ver aqui, ó. A gente vai pegar, vai começar esse drink aqui pegando mel. Eu tô utilizando aqui um copinho de mel, um copinho de shot de mel, que dá mais ou menos aí uns 30ml, 30, 40ml, tá? Vamos colocar pra dentro da Mixing Glass ou de uma coqueteleira, o que você tiver. E o que a gente vai fazer aqui é uma água de mel, né? Uma espécie de xarope de mel feito aqui, sem aquecer, sem nada. Vão apenas adicionar uma parte de água pra três partes de mel. Esse vai ser um dos ingredientes desse drink. Então vamos misturar bem aqui até ele dissolver muito bem. Se você quiser, você pode aquecer essa mistura e ela vai misturar muito mais rápido, tá? Pela praticidade do momento aqui, eu vou preparar assim mesmo, a frio. Só misturando até ele dissolver e ele dissolve bem rapidinho, tá? Você vai ver que rapidinho a água e o mel se tornam uma coisa só, uma espécie de xarope. Beleza. Feito isso, você já tem sua espécie de xarope de mel aqui e a gente vai utilizar 20ml dentro de uma coqueteleira de Boston. Então vamos pegar aqui 20ml. Manda pra dentro. Beleza, o próximo ingrediente agora é 15ml de suco de limão tai chi espremido, tá? Bem fresquinho, tirado na hora. 15ml. Olha que maravilha. Deixa eu colocar pra cá, minha coqueteleira, pra vocês verem melhor o que eu tô fazendo, né? Beleza. Foi pra dentro. Agora a gente vai pro nosso ingrediente principal, que é o rum. Essa receita tradicionalmente se usa rum envelhecido, rum ouro, tá? Eu vou utilizar aqui um rum branco, carta branca da Bacardi, porque se a gente não tem aqui na mão o que a gente precisa pra fazer exatamente igual, não vamos deixar de tomar o nosso coquetel por causa de um detalhe, não é mesmo? Então se você tiver aí o rum envelhecido, é melhor. Vamos lá, 30ml. Mais 30ml. Show! Com nossos ingredientes aqui dentro, a gente pode completar de gelo. E bater esse coquetel muito bem. Vamos lá! Beleza. Coquetel batidinho, a gente pode abrir. Colocar gelo no nosso copo. Com um coador, um strainer, você vai passar aqui pra dentro. Olha que beleza, olha a cor desse drink, que lindão. Delícia! Quase pronto. A gente pega agora um limão tai chi, vou tirar uma pontinha dele pra facilitar a remoção da casca, e vou tirar uma tira dessa casca aqui, beleza? Cortando aqui, ó, pela lateral, bem na manha. Temos um bom pedaço de casca aqui, como você pode ver. Vamos fazer um cortezinho na lateral, só pra não ficar disforme desse jeito, pra ela ficar mais apresentável. A gente tira aqui. Fazer mais um corte aqui, ó, porque eu tô achando essa casca um pouco larga. Na guardição desse drink, se você preferir, você pode fazer também, ao invés de usar a casca do limão, fazer com uma rodela de mão, ou fazer até com um cortezinho assim, ó, a francesa do limão, e colocando aqui no canto. Eu prefiro meu cante antiara assim, ó, com uma casquinha de limão torcida em cima, de forma que a gente possa aromatizar bem o nosso coquetel, e utilizar essa casca aqui na decoração dessa forma. Bonitão, né? Esse drink aqui, ele leva uma receita muito parecida com a do Daiquiri. Se você lembra do Daiquiri, que eu já ensinei aqui no canal, tem até, ó, vídeo aqui nos cards, o Daiquiri, ele é feito do quê? Com branco, limão e açúcar. Aqui a gente tá utilizando uma receita muito parecida. A única coisa que tá mudando aqui, é em vez de eu utilizar o açúcar, eu utilizo o mel pra adoçar esse drink e equilibrar o sabor cítrico. Excelente, delicioso, um sabor diferenciado, pras pessoas que você quer receber na tua casa, no teu bar, um sabor diferente pra você apresentar pra elas, hein? Mel e rum. Ah, incrível, vamos lá. Ah, que arregaço que é esse drink aqui. Esse é o tipo de drink que ele é a cara de Cuba, né? Um drink tropical, um drink bom pra momentos quentes, momentos de confraternização, momentos felizes. Esse drink aqui, ó, é uma delícia. E se você gostou dessa receita, eu peço pra você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, e dar like nesse vídeo. Assim você me ajuda a fazer com que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo aqui pra mais gente. E assim a gente aumenta a nossa comunidade, a gente aumenta a nossa família, e vai ter cada vez mais conteúdos novos aqui no canal. Aqui tem vídeo toda sexta-feira, e mais uns vídeos extras aí que eu vou metendo no meio da semana. Por enquanto, é isso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uh, delícia. Tchau, tchau.